Olha aí a haste pra você, final de semana de Páscoa é pra arrebentar, não vai ficar comendo chocolate, vem pra cá, leva logo o teu carro porque os preços estão muito legais. Esse Honda, olha só, é um Civic automático, gente, completasso, 98, 98, tá com airbag duplo? Airbag duplo, exatamente, mais couro. Mais couro? Completíssimo, por quanto? R$ 24,900. R$ 24,900, é um preço bem bacana, vem cá. Zé Carlos, tem muita coisa aqui de semi novo, outro preço que eu quero te passar é um Gol 1.6MI, R$ 99,2 mil, tem direção hidráulica. Direção hidráulica, exatamente, esse é um preço especial, R$ 16,900. R$ 16,900, gente, olha, os preços estão lá embaixo, você não imagina o preço desse carro, R$ 97,97, você não acredita? É R$ 8,900. Baratinho, hein? Exatamente. Acho que se chegar aqui, ainda dá uma chorada, leva por R$ 8,500, vem negociar porque tá bem legal. Olha a Alfa Romeo, 156, completíssima, com teto, couro, tá impecável esse carro, um azul muito bonito, por quanto? Esse é por R$ 49,500. R$ 49,5, é conferir. Agora, saiba que os semi novos, sem entrada, financiando em até 48 vezes. Isto. E zero quilômetro, gente, a linha completa, tem Ducato, tem Alfa Romeo, tem o Doblo que tá fazendo o maior sucesso, né Zé Carlos? Exatamente, fantástico, tá vendendo muito. Vendendo pra caramba, é mesmo? Muito, muito, muito. Então venha conhecer, tem uma areia, tem o que você quiser, Gaston Vidigal, R$ 1.100, o telefone do Bom Negócio. É o 3837-9222. Tudo isso é AST Fiat pra você. Bem em frente ao Seasa, bem pra cá.